Hoje eu quero dividir com vocês uma frase que depois que eu comecei a praticar ela na minha vida muita coisa melhorou Alguém amaria estar no teu lugar Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim mais um podcast no ar e eu estou gostando muito, muito de conversar com vocês nesse formato, parece que a gente fica mais próximos, não sei explicar eu gosto de ficar quietinha aqui, ficar em silêncio no meu escritório e só conversar com vocês, sem câmera, sem nada, acho que está sendo bem gostoso essa experiência eu sou a Roberta Zanatta, para quem não me conhece, trabalho com autoconhecimento, com educação emocional espiritualidade, convido vocês a conhecerem meu site quem sabe eu possa ajudar um pouquinho nessa jornada aí de vocês é o robertazanatta.com.br e convido também a me acompanhar pelo Instagram por lá a gente tem muitas reflexões do dia a dia alguns vídeos no IGTV, um pouco de motivação também para ajudar uns aos outros nessa caminhada aí da vida é o arroba robertazanatta.oficial eu quis trazer essa frase para vocês e compartilhar porque mais uma vez eu vou falar sobre comparação eu falo muito sobre comparação nas redes sociais falei aqui também, no podcast da semana passada a gente nunca se comparou tanto porque a gente tem material suficiente para se comparar e meios para isso nos dias de hoje as redes sociais ao mesmo tempo que são ferramentas muito legais para conhecimento, para informação para encontrar coisas, pessoas, lugares ao mesmo tempo ela traz uma agonia uma angústia tão grande de nós olharmos vidas perfeitas as vidas com tanta coisa com tantos afazeres, viagens, atividades e às vezes a gente vê todo mundo vivendo, acontecendo que é o que a gente conversou sobre aquela síndrome do Fear of Missing Out do último podcast se você não escutou não assistiu ainda ainda estou acostumada com o Instagram com o YouTube mas se você não escutou eu te convido a escutar para analisar um pouquinho sobre essa urgência que as redes sociais criam e necessidades que talvez nós nunca tivemos mas de olhar pessoas fazendo, acontecendo, vivendo cria necessidades em nós que talvez nunca teria existido se a gente não soubesse que alguém está fazendo aquilo ou tem aquilo então as redes sociais tudo tem os dois lados tudo tem um lado positivo e negativo e vai muito da gente dosar tudo na vida para buscar o equilíbrio para buscar a homeostase de tudo e não é fácil essa busca não é fácil a gente saber a medida de cada coisa e aí quando a gente começa a mergulhar na vida do outro olhar demais para fora a gente se perde a gente perde partes nossas porque a gente sempre sempre vai comparar o que o outro tem de melhor que eu gostaria de ter o que eu acho incrível o que eu não tenho com o que eu não tenho então o que a pessoa tem comparando com o que eu não tenho o melhor daquilo com o meu pior talvez e eu falo muito muito sobre comparações porque eu realmente acredito que o desafio maior hoje em dia para a gente manter uma autoestima ok e eu não vou dizer boa maravilhosa porque nem sempre é fácil mesmo de tanta coisa que a gente a forma como a gente se construiu nem sempre é fácil a gente se amar a gente se gostar tanto embora esse seja o caminho para a saúde mental eu acredito um dos caminhos para a saúde mental mas para mim a comparação é uma das maiores razões para a dificuldade que a gente tem de se olhar de se gostar de se aceitar de se acolher e de estar ok essa sou eu esse sou eu não preciso ser alguém assim assado não preciso ter isso para me sentir bem comigo mesma não preciso estar numa relação não preciso fazer uma viagem não preciso ganhar x dinheiros por mês como fulano ciclano beltrano que eu acompanho quando a gente consegue olhar para si para a nossa vida a gente consegue fazer um olho clínico de onde melhorar de verdade o que eu quero dizer de verdade o que realmente eu preciso na minha vida o que eu realmente preciso melhorar o que eu realmente preciso mudar os comportamentos que eu preciso eliminar os comportamentos que eu preciso adquirir porque para a minha vida para a minha realidade para os meus objetivos de vida eu preciso fazer essas coisas não porque eu estou vendo fora e achando incrível não porque está na moda não porque é o que está sendo feito ultimamente não porque é o que a sociedade pede então quando eu olho para mim eu comparo a minha evolução de anos atrás com hoje eu olho para a minha vida para o meu caminhar para toda a cronologia do meu tempo não de outra pessoa e aí tudo faz muito mais sentido porque eu estou vivendo é a minha vida quem anda os meus passos sou eu quem calça os meus chinelos os meus sapatos sou eu não é outra pessoa e aí talvez eu consiga começar a praticar gratidão pelo que eu tenho e aí eu não fico naquela angústia porque eu não tenho o que outra pessoa tem e eu acho incrível também eu começo a valorizar o que eu tenho e é por isso gente que toda sexta-feira para quem não me acompanha no Instagram toda sexta-feira a gente pratica sexta da gratidão já é um dia separado especial para isso para a gente rever a semana e lembrar o que aconteceu desde segunda-feira até sexta-feira que faz com que eu me sinta grata naquela semana por coisas pequenas eu não estou buscando por coisas incríveis que mudaram o meu dia que mudaram a minha vida ótimo quando acontecem coisas grandes mas as pequenininhas são tão importantes quanto porque é uma somatória felicidade não é o estado constante é uma soma de momentos felizes momentos alegres na nossa vida no nosso dia no nosso mês então aí olhando para dentro eu vou perceber que o que eu tenho hoje quem eu sou aparentemente com as pessoas ao meu redor materialmente é exatamente o que eu preciso para esse momento e não signifique que eu não tenho a que buscar mais mas a gente tem exatamente aquilo que a gente precisa para enfrentar o que a gente está enfrentando talvez fosse muito bom viajar mais ter mais dinheiro conhecer restaurantes legais mas isso para o nosso ego não para o que a gente realmente precisa desenvolver e evoluir que é o nosso propósito maior de estar aqui é a evolução resgatar o que tem que resgatar se transformar onde precisa melhorar onde precisa e servir servir o outro então quando você sentir uma tristeza muito grande com relação a tua vida quando você olhar e pensar que você queria uma casa melhor um carro mais bonito o carro do ano que você queria um namorado uma esposa um esposo uma namorada melhor mais bonito mais interessante se você julga muito teus pais pela criação que você teve se você maldiza o teu trabalho o teu salário seja o que for quando bater aquela tristeza de olhar para a tua vida e cara eu queria estar vivendo outra coisa eu queria estar vivendo outra realidade eu não gosto da minha vida eu não gosto de mim eu não gosto da minha família tá tudo errado pensa essa frase alguém amaria estar no meu lugar sempre vai ter alguém numa condição pior do que a sua de relacionamento de saúde de trabalho financeiro de moradia de educação sempre vai ter alguém que adoraria viver o que você tá vivendo que adoraria ter os teus problemas porque talvez os delas sejam muito pesados então assim quando a gente olha pra alguém que a gente julga que tá muito melhor do que a gente você também é vitrine pra algumas pessoas não duvide disso o ano passado foi um ano muito difícil pra mim de muitos desafios o ano de mais desafios até hoje nesses meus 35 anos muitos de vocês sabem disso eu compartilhei algumas coisas não todas e e numa dessas mensagens que vocês me mandam e me respondem um leitor seguidor enfim muito muito querido ele me escreveu assim é eu não lembro se foi exatamente com essas palavras ele disse eu aprendi com você e vou te dizer agora alguém amaria estar no seu lugar gente sabe quando você respira caramba como eu precisava lembrar disso porque por mais que eu tô aqui passando muito do que eu sei muito do que eu aprendi muito do que eu estudei pra vocês eu não sou perfeita eu tenho os meus problemas eu tenho também as minhas dificuldades eu tenho as minhas limitações e nem sempre eu tô motivada nem sempre eu tô bem nem sempre tá tudo certo nem sempre eu consigo lidar tão bem com todos os meus problemas seria muito bom se fosse assim mas não é e parece que eu precisava ler algo que eu prego tanto né então quando ele escreveu e eu li nossa assim eu respirei eu ai é verdade é isso alguém amaria estar no meu lugar com os meus problemas com a minha realidade então eu tenho que agradecer os problemas que eu tenho que não são os piores problemas do mundo aqueles assim que não tem solução que não tem mais o que fazer porque exceto a morte gente sempre tem o que ser feito né e a morte também é uma passagem né não é eternidade acabou pra vida inteira não é assim né então anota essa frase deixa ela no teu bloco de notas deixa ela num post-it no computador eu não sei onde você vai deixar mas quando você perceber que você tá muito amargo muito amarga melancolia tristeza comparação julgamento não esquece alguém amaria estar no teu lugar nesse momento muito obrigada pela companhia a gente se vê ao longo da semana pelos outros meios um beijo